Hoje é dia de limpezas. Pessoal, para que conste, esta casa não estava a ser habitada há mais de 7, 8 anos. Cagada para o teto, mano. Eia, bro. Olha a profundidade, bro. Hoje é dia de limpezas. Vou limpar a casa. A minha casa estava num estado lastimável. Hoje chegou o dia, comprei, gastei 100 paus em produtos de limpeza. Vou para esta casa a brilhar. Ou seja, sou porco desde 1997 até 2023. E hoje vou deixar de ser porco durante um dia e depois vou voltar a ser porco durante mais 10 anos. Pessoal, vou-vos mostrar como é que estão as coisas neste momento. Nós já começámos a limpar há um tempo, por isso, pá, é uma pena não vos mostrar como é que estava a casa de banho, mas a casa de banho estava tipo, foda-se, estava horrível, mano. Olha para esta merda. Foi um incêndio que eu tive cá em casa. Fazendo uns hambúrgueres, basei de casa, deixei o óleo e as batatas a fritar. Isto fez uma linda fumarada. Isto é como as coisas estão. Olha aí, estão todos fodidos. Olha lá para aquela merda. Pessoal, tudo fodido, tudo fodido. Pessoal, eu vou-vos mostrar uma cena. Isto aqui é das coisas mais nojentas, provavelmente, que vocês vão ver na vossa vida. O meu andar, acima é o único que tem assim um parapeito, uma espécie de varandinha, estão a ver? Se conseguís mostrar ali. Aqui, esta merda aqui faz com que os pombos venham para aqui morar e criar família. Olhem, eu posso-vos mostrar. Já comprei merdas para matar pombos. Já comprei este produto que usa fujenta, fujenta de pombos. Nada acontece, nada acontece. E eles ficam aqui a procriar. Aquele filho da puta. Aquele filho da puta nem sabe porque é que está ali. Ele simplesmente nasceu ali. E está tudo cagado, pessoal. Tudo cagado. Já nasceu aqui na boa uma família de cinquenta pombos, na boa. Isto é nojento, isto é nojento. Ele é o Raul. E o Raul não sabe o que é que se passa. Elas estão todas cagadas, já dá para perceber o vídeo, não é? Sim. Está mesmo cagada, é. Está tudo fudido aqui. Olha aí. Parece que alguém chegou aqui, fez o pino e mandou uma cagada para o teto, mano. É isto que parece. Nós já estamos a terminar a casa de banho. Só falta limpar o lavatório, arrumar aqui os utensílios. Limpar o chão. O meu quarto, também, tudo sujo no chão. Podem ver aí, está cheio de pó, cheio de merdas. Todo fadido, mano. A minha secretária de trabalho já está a dobrar para baixo. Ah, sim. Pá, eu tenho mesmo medo que esta merda um dia, tipo, racha ou qualquer coisa. Vou livrar-me desde a secretária, deste computador aqui em cima. E vou fazer com que as cenas estejam bem mais simples. Apenas com uma secretária, um computador. E por final, aqui na sala, nem está assim tão mau, mas está tudo cheio de pó. Portanto, temos isto. Olha para isto. O chão também, olha aqui os tapetes, todos cheios de merda. E outra regra cá em casa. A partir de hoje, ninguém vai entrar aqui com ténis. Vamos lá mandar aqui umas guixas. Isto vai ser bem satisfatório, para separem. E há mesmo aqueles tiktoks que ficam a dar ao lado dos tiktoks, sabes? Não. Não sabes que está a dar um tiktok e está um tiktok ao lado de gajos a limparem ou a cortarem merdas. Não, não, não. Estão a falar de outro, estão a falar de quando fazem direitos, depois fazem. Quando fazem direitos. Direitos! Direitos! Quero dizer. É que é a gente da burra, mas é este teu crânico. Não vai morrer. Não, não. Tu é que vais morrer, depois para lá. Foi horrível isto. Se eu não fizesse o que faço... Estás a me imitar, amor? Super clean. Então, Mr. Provers. Não. Mr. Provers. Propers. Explica aí o que é o Mr. Provers, para ser que alguém saiba. Popay, Propers. Tu querias dizer o Popay? Não! O que é que é Popay? O Popay? É que ele come espinafros e fica com os braços... Não, é tipo um gajo que fica nos produtos. Mr. Não? Um gajo que fica nos produtos, mano. Sim, é um gajo que é cara de um produto. Vocês sabem, de certeza. Foda-se, é uma cena mesmo ucraniana, mano. Rapaz, vejam só. O Mr. dá um aspecto totalmente diferente. Estava bem. Então, tinha aquela coisa toda queimada dos dálmatas. Agora tem este cinzento. Opa, isto deu um toque. Curtiu, ué. Próxima etapa. Quarto. Vamos tratar de varrer e aspirar o chão. Tem estas duas mesas cabeceiras que estão um bocado fodidas. Eu não sei o que é que vou fazer com elas, porque se vocês repararem, esta merda foi mal montada por mim. Porque achas que o que há é ou tu mandas montar e pagas 40 pau ou montas tu, estás a ver? E eu burro, tentei montar e fiz merda. Então, ela está, tipo, fodida. Então, sei o que é que é que vou fazer com estas mesinhas. Muito honestamente, atualmente vou vender. E vamos tentar por o quarto mais minimalista. Vamos começar a arrumar, pessoal. Suscreve! Patrocinado por Coca-Cola. Vai ficar clean. O teu pai não quer vir hoje pintar a casa, não é Nosco? Então, o que é, caralho? Já voltou de trabalho, fui estar com a minha mãe, depois de acabar o trabalho, agora fui para casa. O que é que há pouco o teu pai fez, mas? O teu pai já vinha aqui pintar-me a casa. Pede desculpa. Pede desculpa, mami. Pede desculpa. Pede desculpa. Para de dar socos atrás da cabeça. Dia 2, limpar barra arrumar a casa. Ontem fui ao IKEA, só que não filmei porque ficámos cheio de bateria na câmera. Rapazes, casa de bem. Está assim, limpo. Capetezinho, novos cortinados. Já estava-me a precisar de uns toques. Quarto, chequem. O novo quarto do puto. Vejam, ténis, plantinha, para dar um toque de coisa. Rapazes, comprei esta lâmpadazinha no IKEA. Mega clean. Estou agora a ler um livro. Livro aqui. Parar, pensar, agir. É basicamente sobre os benefícios que tu tens ao parar e afastar-te daquilo que estás a fazer. Para teres uma visão periférica da tua situação. É arte das pausas estratégicas. Comprei os cortinados, só que tive que os levantar agora. Agora o meu setupzinho está muito mais minimalista. Só mesmo o PC, monitor, webcams, essenciais. Vou trabalhar agora num clipe do meu puto Didas. E a janela está bem limpa. Está limpa as janelas. Está mesmo clean. Como é que é, pessoal? Dia 3 da limpeza da casa. Estou aqui com o Américo. E o Américo veio aí embarcar numa missão que eu lhe dei. É ajudar-me a limpar aquela merda ali de fora. Na missão, temos que expulsar estes pomos que têm vivido aqui. E não está a ser tarefa fácil. Uma aranha deste tamanho. Eu tenho o bebê das aranhas. E tinha uma aranha deste tamanho assim. Senti uma cena assim, depois fiz assim. E veio uma aranha gigante no chão. Gigante ou gigante? Para mim é gigante. Já não tem casa. Pessoal, para que conste? Esta casa não estava a ser habitada há mais de 7 ou 8 anos. Eu vim para cá há muito pouco tempo. Por isso é que o estado desta casa está como está. Eu estou direto se não dá para tirar este estendal. Porque eu não uso este. Eu não. O que é para eu vir para aqui, mano? Mas tirou o estendal. Finalmente, acho que vamos conseguir cortar esta merda. Esquece. Ai, é uma sarico, bro. Pessoal, não me tentei isto em casa. Mas isto parece-me ser a melhor solução. Horário, é? Agora vai. Foda-se! Estás com um papo? Não, não. Para caralho, não é? Foda-se. Isto é uma merda, caralho. Estás bem? Estás fixe? Eu estou. Agora, bom dia. Último dia das limpezas. Estou aí com o Merix. Scott o Merix. Vem aqui, pessoal. Buenos dias. Rapazes, vou-vos atualizar aqui na situação mais grave da casa. Estão a ver? Estes cabrões não largam a minha fucking cozinha, mano. Isto não é deitava lindo. Já está cheio de cocó. Eu avisei. Mas isto é. Vamos ter mesmo que comprar aquela rede. Estou bloqueado a se chegar. Pessoal, finalmente terminamos as limpezas da casa. Mersepot, o meu quarto. Vejam a transformação que isto levou. Alterações produtivas. Kickflip, kickflip! Próxima divisão, cozinha. Hoje é cozinhar para o almoço, portanto, temos aqui alguma comida. Tem uns bifes de peru, um linguinezinho da Major. A cozinha também ficou super clean. Gosto boa é de ter aqui a geladeira grande do lado do frigorífico, para guardar as cenas. Esta área também está toda mais limpa. Limpámos as prateleiras todas, agora temos que organizar. Aqui a dispensa. Ficou mais ou menos assim. Pronto, também está aqui umas coisas ainda. Vamos tirar as cenas, mas ficou muito clean. Casa de banho, finalizada. A última divisão, a salita. Também ficou muito bacana. Super clean também. Trouxe aqui um dos computadores. Sei lá, para ver filmes ou para jogar qualquer cena de vez em quando. E com os rapazes. Espero que tenham gostado do vídeo. Dropem em comments. Quando é que foi a última vez que limpaste o teu quarto? Mete like e fiquem vivos para o próximo. Seus canos.